Ok, este é meu plano profissional em três minutos. A primeira parte é uma lista de opções de trabalho. Ainda não tenho certeza disso, mas estou aprendendo muito e tenho muita esperança. Eles são assistente executiva, professora e gerente de hotel. A próxima parte é... A próxima parte são as pessoas com quem conversei. Para a opção de intérprete, falei com algumas pessoas de uma empresa de tradução e também com o meu presidente de estaca, porque ele faz muitos negócios internacionais. Para a de administradora educacional, só encontrei duas pessoas de escolas particulares dispostas a conversar comigo. Para a opção de padaria, falei com quatro donos de padaria, inclusive com minha tia Ellen. E com minha experiência em negócios, acho que há boas possibilidades. Foi uma ótima atividade, não foi? É como estar novamente na missão. Um gerente de oficina de soldagem me disse como ele obteve o treinamento, onde e quanto custa. Ele disse que um estágio seria ideal para mim. E outro gerente me ofereceu um estágio no ato, mas sem remuneração, por isso não tenho certeza ainda. A academia de polícia foi ótima. Vou ter que estudar por um ano e depois acompanhar alguns policiais por mais um ano. Custa mais, mas o salário seria quatro vezes maior do que já recebi até hoje. Preciso tomar uma decisão sobre como... Eu precisava fazer uma escolha, reduzir as opções a duas, mas ainda estamos trabalhando em família e tem sido ótimo. Vou focalizar na opção de especialista em software ou técnica de saúde. As duas têm o mesmo salário, mas especialista em software seria melhor para minha família. Eu ainda poderia ajudar meu marido e o curso é mais curto e não tenho... Então, alguma pergunta ou feedback? Sim. Qual opção vai permitir que você sirva melhor em seu chamado na igreja? Sei que isso é importante. E o que você precisaria para abrir uma padaria? Boas perguntas. Eu devo ter mais um tempo, mas os custos são um pouco preocupantes. Ok, acabou o tempo, mas estamos fazendo um grande progresso. Obrigado.